O centésimo grupo de bombardeio dos Estados Unidos é a estrela central da minissérie Masters of the Air que estreia em janeiro de 2024 e agora é a hora de ir além da lenda e conhecer a verdadeira história desta unidade É a estreia mais esperada de 2024 até o momento justamente Masters of the Air que oficialmente é a sucessora de Band of Brothers e The Pacific e vai contar a história do centésimo grupo de bombardeio uma unidade que superou inúmeros desafios graças a amizade e parceria bastante intensa entre os seus integrantes E esse vídeo só é possível, gente, graças a uma parceria bastante semelhante que existe entre a Sala de Guerra e a Insider E a Insider traz pra você produtos realmente revolucionários como a Tech T-Shirt, que é um passo adiante das camisetas de algodão O design da Tech T-Shirt é bastante básico mas é aquele corte bastante justinho, bastante slim que eu tenho certeza que você vai gostar Eu já uso praticamente todo dia não só porque é da marca Insider mas porque realmente é bastante útil, é bastante prática Eu simplesmente pego ela de onde estiver, coloco no corpo e ela desamassa, fica excelente em pouquíssimo tempo Eu já tenho aqui na minha coleção a verde a azul marinho, que é muito elegante e também o preto, que não tem substituição, não precisa nem falar Bom, além disso, a Tech T-Shirt também não perde a cor ela não desbota e também, cara, você não precisa passar ela sai da secagem direto pro seu guarda-roupa O meu tamanho é GG mas eles têm desde o P até o XXGG então fica tranquilo que você vai encontrar o que você precisa Já clica então no link da descrição aqui e usa o nosso cupom SALA12 para obter 12% de desconto na compra da Tech T-Shirt ou qualquer outro produto da marca Confere que você não vai se arrepender Os turbulentos dias que se seguiram a declaração de guerra norte-americana ao Japão após o ataque aeronaval a Pearl Harbor inseriram uma urgência nunca antes vista nas estruturas burocráticas das Forças Armadas dos Estados Unidos A rápida expansão de pessoal foi também completada por uma intensa expansão orgânica de suas forças com a criação de numerosas e novíssimas unidades que inicialmente somente tinham existência no papel Uma dessas novas unidades criada no seio da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos em 28 de janeiro de 1942 foi o Centésimo Grupo de Bombardeio um organismo planejado desde o início para integrar a nova Força de Bombardeio Estratégico Norte-Americana um conceito até então meramente teórico levado adiante por um grupo de oficiais que ficou conhecido como The Bomber Mafia ou A Máfia dos Bombardeiros Este grupo, que seguia a tese desenvolvida pelo falecido general Billy Mitchell defendia que era possível evitar os sangrentos e ineficazes combates de infantaria vistos nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial através da implementação do bombardeio estratégico de precisão que seria capaz de atingir e destruir em plena luz do dia alvos individuais das forças inimigas tanto na linha de frente quanto na retaguarda Entre os defensores desta doutrina estavam homens como Hap Arnold, Carl Spatz e Robert Oates pai do futuro as da caça Robin Oates que já estavam no comando da Força e que no decurso da guerra tiveram seu trabalho continuado por nomes como James Dolittle, Curtis LeMay e Hoyt van den Berg O centésimo grupo de bombardeio permaneceu no papel até 1º de junho de 1942 quando a Força Aérea do Exército finalmente o ativou subordinando-o ao 2º Comando de Bombardeio uma unidade responsável pela defesa da região noroeste dos Estados Unidos Enquanto recrutava seus integrantes o novo grupo, porém, entraria na fila para receber os disputados novos Boeing B-17F Flying Fortress cuja fabricante se desdobrava para dar conta dos volumosos contratos estatais A fábrica de Seattle somente entregou as primeiras quatro fortalezas voadoras do centésimo grupo em novembro de 1942 e nos meses seguintes a unidade conseguiu obter o seu complemento total de 36 aeronaves divididas em quatro esquadrões O comandante do grupo, o Coronel Dar Aukir recebeu seus entusiasmados tripulantes com um sinistro aviso Não cultivem a noção de que o trabalho de vocês será glorioso ou glamuroso Vocês têm um trabalho sujo a ser feito Então é melhor que encarem os fatos Vocês serão matadores de mulheres e matadores de bebês Mesmo com tal sombrio alerta muitas das tripulações ainda se sentiam ultra confiantes E somente um malfadado exercício de navegação realizado em abril de 1943 mudaria esta realidade 21 tripulações teriam que voar 2 mil quilômetros de suas bases em Nebraska até a Califórnia Mas devido a sua indisciplina acabaram se espalhando por todo o oeste americano com três pousando em Las Vegas incluindo o bombardeiro do envergonhado Coronel Aukir que acabou sendo demitido do cargo pelo fiasco Um novo e intenso período de retreinamento aconteceu e em 9 de junho de 1943 finalmente o centésimo grupo de bombardeio atravessou o Atlântico Norte e pousou na Inglaterra Voando sobre as verdes pradarias britânicas o centésimo chegou ao seu novo lar 130 quilômetros a nordeste de Londres oficialmente conhecido como Estação 139 mas que popularmente era chamado de Torpe Abbots Localizada nas vizinhanças do vilarejo de mesmo nome a base tinha três pistas interconectadas e toda a infraestrutura de suporte a uma unidade americana operando fora do país O centésimo grupo foi integrado à oitava força aérea comandada pelo general Ira Aker antigo oficial da caça convertido à máfia dos bombardeiros que estava convencido de que poderia aniquilar o poderio militar do Terceiro Reich com bombardeios de precisão contra sua base industrial e militar Após um começo complicado e de resultados duvidosos no verão de 1942 a ofensiva estratégica de bombardeio norte-americana contra a Europa ocupada estava naquele ponto muito mais madura o que fortaleceu a confiança de Aker em ampliar bastante a sua aposta No verão de 1943 a escolta de caças disponível para os americanos não possuía autonomia suficiente para escoltar seus quadrimotores até os importantes alvos do centro e leste da Alemanha efetivamente mantendo os bombardeiros presos a um limitado raio de ação na Europa Ocidental Mas após implementar as mudanças propostas por Lemay como a formação em caixa de combate e a tripulação líder Aker viu seus resultados melhorarem e decidiu enviar seus bombardeiros cada vez mais longe dentro do território alemão mesmo sem escolta acreditando que o poderio combinado das metralhadoras defensivas dos B-17 e B-24 seria o suficiente para afugentar os caças da Luftwaffe Após um período de adaptação o Centésimo Grupo agora sob o comando do Coronel Neil Chick Harding oficial de West Point e treinador de futebol da Academia antes da guerra realizou sua primeira missão operacional em 25 de junho contra o protegido Porto de Bremen Das 275 fortalezas que atacaram Bremen naquele dia 17 eram do Centésimo Grupo cujas tripulações tiveram logo em sua primeira missão o gosto da artilharia antiaérea alemã e avistaram os primeiros caças inimigos de repente as confiantes tripulações novatas se viram em meio a um verdadeiro inferno de chumbo no ar cada B-17 levava 10 tripulantes piloto e copiloto sentavam-se lado a lado no cockpit logo abaixo no nariz envidraçado da aeronave ficavam o navegador e o bombardeador diretamente atrás do piloto estava o engenheiro de voo que também operava a torre dupla dorsal de defesa um pouco mais atrás ficava o operador de rádio que também manejava uma metralhadora no meio da fuselagem ficavam dois artilheiros laterais como também o artilheiro da Ball Turret ou torre ventral uma esfera envidraçada que ficava dependurada abaixo do avião por fim, na extremidade da cauda encontrava-se o artilheiro de ré armado com duas metralhadoras em seu batismo de fogo sobre Bremen o centésimo grupo perdeu três aeronaves totalizando 30 companheiros que não mais voltariam para Thorpe Abbots marcando um clima frio e sóbrio para o início das atividades da unidade o prosseguimento das missões trouxe uma crescente e gradual perda de amigos que haviam servido juntos desde a fase de treinamento a cada nova missão, mais beliches e armários ficavam vazios sendo eventualmente ocupados por substitutos vindos dos Estados Unidos as altas perdas do centésimo grupo na época refletiam o mais tenso período operacional da oitava força aérea dos Estados Unidos que estava pagando um alto preço por cada incursão ousada sobre a Alemanha a sensação de constante desapontamento começou a se espalhar pelos homens e somente era aliviada pelo apego dos soldados a duas figuras marcantes dois comandantes de esquadrão que continham em si todas as qualidades do aviador ousado e líder inabalável que inspirava os demais ao seu redor o Major John Buck Egan e o Major Gail Buck Cleveland que além dos apelidos altamente similares protagonizavam uma grande amizade e seu estilo festivo e despreocupado sintonizava-se com o estilo de comando mais informal do Coronel Harding aliviando o cotidiano tenso do grupo Johnny Egan, então aos 27 anos de idade era baixo e magro e extremamente comprometido com suas tripulações fazia questão de voar todas as mais perigosas missões em que seu esquadrão era convocado e escrevia pessoalmente para todas as famílias dos tripulantes mortos ou desaparecidos em seu tempo de folga tomava um jipe e se dirigia a um pub no vilarejo próximo onde embriagava-se e costumava passar noites cantando com os trabalhadores irlandeses locais já Gail Cleven, de 24 anos, tinha hábitos mais tranquilos geralmente deitando-se cedo após assistir um filme no cinema sendo também reconhecido como o melhor contador de histórias da unidade geralmente usava seu cap inclinado de lado e mantinha um palito de dente na boca e como Egan, era inteiramente dedicado às tripulações do seu esquadrão o navegador de Johnny Egan era o primeiro-tenente Harry Crosby um perito na navegação aérea que assumiu o posto de navegador líder na missão de bombardeio da base de submarinos alemães em Trondheim, na Noruega habilmente conduzindo a formação de 63 quadrimotores pelo longo percurso de 3 mil quilômetros feito quase inteiramente sobre a água fazendo com que os B-17 atingissem em cheio o seu alvo na volta, Crosby teve que desviar da rota antecipada por conta do mau tempo esquecendo de fazer os reportes de rádio sobre o seu novo posicionamento sua displicência, entretanto, acabou salvando a formação de uma interceptação pela Luftwaffe que enviara uma força para a rota tradicional de retorno dos bombardeiros a próxima missão do centésimo grupo, contudo, marcaria para sempre a história da unidade pois a envolveria no mais célebre e sangrento combate aéreo do verão de 1943 Aira Aker havia planejado um ataque simultâneo ao coração da indústria armamentista alemã direcionado contra a fábrica de rolamentos em Schweinfurt e a imensa planta da Messerschmitt em Regensburg dadas as distâncias, a missão colocava os alvos bem além do alcance dos caças de escolta norte-americanos expondo os quadrimotores a uma longa aproximação voando completamente por conta própria fazer com que os bombardeiros retornassem pela mesma rota também era extremamente perigoso então foi decidido que após o ataque, a força de Regensburg tomaria o rumo sul em direção às bases americanas na Argélia, no norte da África Em 17 de agosto de 1943, 376 B-17 decolaram para atacar os dois alvos incluindo 22 aeronaves do centésimo grupo que foram observadas do solo pelo futuro historiador John Keegan então aos 7 anos de idade ninguém conseguia esconder o entusiasmo ao observar as grandes falanges se afastando de suas bases inglesas esquadrão após esquadrão, eles subiam em círculos para formar grupos e depois alas e então partiam rumo sudeste para atravessar o mar em direção aos seus alvos uma imponente e cintilante constelação de graça e poder aéreo deixando rastros de pura condensação branca contra o azul profundo dos céus da Inglaterra na fronteira oeste da Alemanha, os aviadores viram seus P-47 de escolta retornando já no limite do alcance operacional seguindo em frente contra um dos mais sofisticados sistemas de defesa aérea do mundo detectada pela rede de radares alemã a formação começou a ser intensamente fustigada na aproximação do alvo por um montante que chegaria a 400 caças da Luftwaffe que atacaram com terrível precisão os solitários quadrimotores sobre Regensburg o centésimo grupo integrava a última e mais baixa posição da formação conhecida pelos tripulantes como Coffin Corner ou Esquina do Caixão por ser a mais vulnerável contra os ataques inimigos os Focke-Wulfs e Messerschmitts debruçaram-se sobre essa vulnerabilidade e dilaceraram os quadrimotores do grupo sob incessante ataque que já havia causado imensos danos estruturais incêndios e perda parcial de controle do avião o copiloto do Major Cleveland entrou em pânico e apressadamente anunciou pelo comunicador que iria saltar da aeronave confundindo a tripulação que estava submetida ao mais tenso momento de suas vidas mas determinado, Cleveland vociferou ordenando ao seu copiloto para que se acalmasse o que instantaneamente teve efeito em todos os outros tripulantes o comandante então conduziu a fortaleza voadora por sobre o alvo e lançou suas bombas tomando em seguida o rumo sul para o deserto por suas ações naquele dia, Gale Cleveland foi recomendado para receber a medalha de honra mas acabou sendo condecorado com a Distinguished Service Cross a segunda mais alta comenda norte-americana por bravura os bombardeiros cruzaram os Alpes e sobrevoaram a Itália com sua formação sendo constantemente reduzida por aeronaves que sucumbiam aos pesados danos a maioria das que conseguiram chegar a Argélia foram consideradas irrecuperáveis e o centésimo grupo perdera nove tripulações naquele dia uma horrenda taxa de 40% de baixas no total, os americanos perderam 60 bombardeiros naquela missão que acabou também colocando um fim nas tentativas de se bombardear alvos distantes sem escolta de caça os tripulantes do centésimo regressaram de sua estada africana para uma longa e custosa sequência de missões e no dia 8 de outubro, enquanto Egan estava de licença em Londres Cleveland decolou para uma missão de bombardeio mais uma vez sobre Bremen aproximando-se do alvo, seu B-17 foi atacado simultaneamente por três caças que mergulharam do sol que explodiram três dos seus motores, rasgaram sua fuselagem e arrancaram um grande pedaço de sua asa esquerda iniciando também um incêndio no cockpit Cleveland ordenou a sua tripulação que saltasse e ele foi o último a fazê-lo abandonando a carcaça em chamas do bombardeiro a apenas 600 metros de altitude Cleveland caiu sobre a cozinha de uma casa de campo e imediatamente viu pressionado contra seu peito o forcado do nervoso pai da família residente na manhã seguinte, Egan leu no jornal sobre o custoso ataque contra Bremen e ligando para sua base, soube que Cleveland não retornara de lá voltando imediatamente e completamente transtornado a Torpy Abbots Egan estava determinado a vingar seu amigo e mesmo fora da lista de convocação, decidiu voar a missão agendada para o dia seguinte A missão entregue ao centésimo grupo de bombardeio naquele dia 10 de outubro de 1943 consistia num ataque ao pátio ferroviário de Münster considerado o mais importante centro das ferrovias ocidentais da Alemanha O verdadeiro alvo, contudo, como os tripulantes vieram a descobrir em seu briefing eram as residências de centenas de trabalhadores da rede ferroviária que eram vitais para o funcionamento desta e vinham reparando em tempo recorde os danos feitos às linhas pelos ataques aéreos dos aliados Após alguns oficiais protestarem contra mirar civis diretamente a formação decolou rumo ao alvo incluindo 13 bombardeiros do centésimo grupo e Egan voou como copiloto de um deles Entre as 13 aeronaves estava também um B-17 com uma tripulação substituta recém-chegada capitaneada por um ex-advogado judeu de Nova York de 26 anos de idade o primeiro-tenente Robert Rose Rosenthal Logo que sobrevoaram o território holandês rumo ao norte da Alemanha a formação entrou sob pesado fogo antiaéreo e logo depois os quadrimotores atingiram o ponto do limite de autonomia das escoltas A face dos tensos aviadores então transformou-se em completa incredulidade ao verem uma gigantesca formação de 200 caças alemães que se aproximaram cuspindo fogo de frente a eles e que romperam contato apenas no último instante já estourando os narizes de alguns dos B-17 A Luftwaffe estreava suas novas táticas para romper as grandes formações norte-americanas e entre os instrumentos para atingir este objetivo estavam os novos foguetes conhecidos como Bordraquete Einungsfanzig ou foguete de bordo 210mm Lançados de tubos montados abaixo das asas dos caças monomotores e bimotores eram disparados de uma distância além do alcance das metralhadoras dos quadrimotores e explodiam lançando múltiplos estilhaços que causavam severos danos aos aviões A aeronave de Egan foi uma das primeiras a ser atingida por uma dessas explosões e o piloto ordenou o seu abandono Saltando de paraquedas, Egan atingiu o solo sem ser avistado e conseguiu esconder-se numa mata próxima Três dias depois, contudo, quando já estava na Holanda ele foi capturado e levado para o cativeiro O bombardeio de Minster provou-se o dia mais trágico na história do centésimo grupo de bombardeio com a unidade perdendo 12 das 13 aeronaves enviadas o que rendeu-lhe o nefasto apelido de Bloody Hundred ou Sangrento Centésimo Duramente danificado, com dois motores parados sem comunicação nem oxigênio e com um imenso buraco na asa direita somente o bombardeiro do tenente Rosenthal retornou para a base e com Egan sendo perdido em ação ele foi nomeado novo comandante do seu esquadrão Em 26 de outubro, Cleven e Egan reencontraram-se no Stalag Luft 3 um grande campo de prisioneiros da Luftwaffe perto de Zagan, na Silésia a sudeste de Berlim permanecendo em cativeiro pelo restante do conflito A passagem de ano de 1943 para 1944 trouxe uma mudança definitiva para a sorte dos combalidos bombardeiros da 8ª Força Aérea Aker deixaria o comando da unidade passando-a para James Dolittle e a Força recebeu seus primeiros caças de longo alcance Mustang P-51D que finalmente tinha uma capacidade de escoltar os quadrimotores até Berlim No primeiro semestre de 1944 o Centésimo Grupo então tomou parte na intensa ofensiva de Dolittle contra a indústria aeronáutica alemã conhecida como Begwick bem como nas missões de interdição do campo de batalha como preparação para o desembarque na Normandia Em março de 1944 Rosenthal completou sua cota obrigatória de 25 missões voadas mas decidiu não retornar para os Estados Unidos e continuar na linha de frente Em setembro ele teve sua aeronave abatida sobre o leste da França ainda ocupado pelos alemães mas foi resgatado pela resistência francesa e rapidamente devolvido ao seu grupo Novamente, em 3 de fevereiro de 1945 Rosenthal estava em missão contra Berlim e após receber um tiro certeiro da antiaérea da capital já com a aeronave em chamas despejou suas bombas contra o alvo no ataque que matou o juiz Roland Freisler o infame presidente da Volksgerichtshof ou corte do povo que julgou e executou os envolvidos no atentado contra a vida de Hitler no ano anterior Prosseguindo para leste acima da linha de frente Rosenthal saltou de sua aeronave em chamas chegando ao solo e sendo resgatado por soldados do Exército Vermelho que devolveram-lhe ao comando americano poucos dias depois Naquele mesmo mês o Exército Vermelho também se aproximou do Stalag Luft 3 e os prisioneiros do campo foram evacuados de lá Entre deslocamentos de trem e longas marchas de centenas de quilômetros Egan e Cleven finalmente chegaram à cidade de Moosburg onde acabaram sendo libertados junto com outros 45 mil homens pelas vanguardas do Terceiro Exército Americano do general George Patton O centésimo grupo realizou sua última missão de bombardeio estratégico nos derradeiros dias de abril de 1945 Mas para contrastar com seu sóbrio histórico de combate encerrou a guerra de forma revigorante lançando caixas de alimentos para as populações isoladas no norte da Holanda severamente afetadas pela fome Embora o centésimo grupo de bombardeio tenha ganhado a reputação de unidade malfadada ou mesmo amaldiçoada tal distinção é mais mito do que realidade Estatisticamente o grupo não sofreu mais do que outros grupos E em algumas missões voltou intocado sendo que o alto número de baixas na campanha de bombardeio foi igualmente distribuído por todas as unidades Foram as malfadadas missões de Regensburg e Minster ocorridas numa diminuta janela temporal que contribuíram fortemente para a criação do estigma negativo do centésimo grupo que na verdade graças ao carisma de muitos dos seus integrantes é uma das unidades de bombardeio mais estudadas e registradas de toda a Segunda Guerra Mundial Já está no ar a história completa do ousado plano da Alemanha nazista para bombardear a costa leste dos Estados Unidos com seus superbombardeiros de longo alcance America Bomber Descubra as origens dos quadrimotores da Luftwaffe os seus projetos secretos ultra-avançados e os planos para bombardear Nova York durante a Segunda Guerra Mundial Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos considere colaborar conosco Você pode nos ajudar mandando um pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos O link tá bem aqui na descrição Bom, se você gostou desse vídeo não esquece de compartilhar ele com seus amigos também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra pra não perder mais nada Eu vou ficando por aqui e agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra a Sala de Guerra e a Sala de Guerra E aí Obrigado.